Origem da vida na Terra, origem dos seres vivos. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vem comigo que eu te explico. Bora! Origem da vida é um dos temas mais polêmicos da biologia. Olha só, pra essa aula eu vou lhe responder várias perguntas que apareceram no decorrer dos anos aí, há muito tempo atrás, perguntas que foram aparecendo e com o tempo aconteceu de que o homem ele conseguiu achar resposta pra muita coisa. Então essa aula sobre Origem da vida, eu quero dizer pra você as perguntas que apareceram e quais foram as possíveis respostas que nós, os homens, que vivem aqui na Terra, acabaram tendo que encontrar respostas para responder essas perguntas. Então, esse tema acaba sendo muito importante porque cai em prova e também é importante porque você vai conhecer o que é que se sabe sobre esse assunto, né? Origem da vida. Vamos lá! Há muito tempo atrás, antes de Cristo, se perguntavam o seguinte, existe outro mecanismo do ser vivo aparecer além da reprodução? Essa era a grande pergunta. Tem como ser vivo um animal ou uma planta? porque antes de Cristo só se conhecia ou aquele bicho lá, era planta ou era animal. Então a pergunta que vinha era essa. Será que esse organismo, ele pode aparecer além de ser pela reprodução? Por que se indagava isso? Porque naquele tempo havia relatos de marinheiros, de cara que saiu pelo mar, morava em lugares bem distantes. Eles diziam que existiam árvores que brotavam carneiros, existiam plantas que davam origem a insetos, pedras que davam origem a sapos. Então, existia há muito tempo atrás, antes de Cristo, essa ideia de que os seres vivos podiam nascer espontaneamente. Então, além da reprodução, além do ser vivo aparecer se reproduzindo, ele podia nascer espontaneamente. Mas, Patrick, isso é impossível, né? Um ser vivo nascer espontaneamente. É pra você hoje, né? Pra você é muito fácil dizer isso. Mas há muito tempo atrás, não. E principalmente quando Aristóteles, Isaac Newton, eles acreditavam nesse lance de que é possível, sim, um ser vivo nascer espontaneamente. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é uma briga entre dois pensamentos chamados de abiogênese e biogênese, que foram dois pensamentos que tentavam, que tentaram e conseguiram, vou mostrar quem foi que ganhou essa briga, dizer como é que um ser vivo surge. Então, eu vou jogar pra você um slide contando pra você essa briga que aconteceu entre cientistas, pesquisadores, pra tentar responder essa pergunta. O ser vivo pode ou não pode surgir espontaneamente? que, no caso, é biogênese versus abiogênese. Se liga aí. Show! Meu chapa, vem comigo aqui nesse fight pra você entender que parada é essa que aconteceu entre duas grandes ideias. Se liga aí. Biogênese versus abiogênese. Olha só, de um lado aqui da abiogênese, o lado daquelas pessoas, daquelas teorias, daquelas ideias que acreditavam que todo ser vivo nasce espontaneamente, ou melhor, que existe a possibilidade do ser vivo nascer espontaneamente. E aqui, do outro lado, a biogênese, onde defende a ideia de que geração espontânea não existe. Existe apenas a reprodução. Então, vamos embora. Agora, galera, vamos voltar aqui no passado, no tempo, pra falar desse cara aqui, Jean-Baptiste Van Helmand. Ele era um cara defensor da abiogênese, era um cara que estudou muito Aristóteles, e Aristóteles, por ser também, por também aceitar essa ideia, esse cara aqui, ele também aceitou e ele fez um experimento chamado de fórmula da vida. Ele pegou aí, cara, os pedaços de grão, juntou com um pano, com um cano, e disse que depois de vinte e um dia, viravam ratos. E esse pensamento aí, Vigovil, muita gente acreditava que ratos podiam nascer espontaneamente. Depois de muito tempo, esse cara aqui, do lado da biogênese, Francesco Red, fez um dos primeiros experimentos defendendo que o ser vivo não nasce espontaneamente. naquele tempo existia aquele lance de que o cadáver, ele podia produzir moscas espontaneamente, produzir larvas. Então esse cara aqui pegou uma carne em putrefação, colocou essa carne aqui vedada com essa gase aqui, com essa paradinha aqui em cima, pegou outra carne em putrefação, deixou o tubo aberto, e esse experimento ficou conhecido como experimento das moscas. Olha só, do lado que estava fechado, não nasceu nada, do lado que estava aberto, começou a nascer moscas. Então esse cara defendeu que a mosquinha ia passando por ali, e acabou se reproduzindo, colocando seus ovos ali, e posteriormente nasceram as larvas. Então aqui, estava contradizendo a teoria da biogênese que os ser vivos poderiam nascer espontaneamente. Mas o babado não acaba por aí. Depois de algum tempo, surge Antony Von Leonock, que foi o cara que desenvolveu o primeiro microscópio. E quando ele desenvolveu esse primeiro microscópio, ele descobriu, né cara, ele descobriu o universo de micro-organismos. Ele não sabia nem o que ele estava vendo, porque olha aqui o troço dele aqui. Aqui é a foto do primeiro microscópio. Então ele não sabia, não fazia a mínima ideia do que estava vendo, mas só que sabia que ali era um ser vivo. Ele via bactérias no caso, né, fungos, protozoários. E ele disse que esses ser vivos, eles podiam ser nascidos de geração espontânea, uma vez que não se conhecia o mecanismo que eles surgiam. Então eles surgiam através de um princípio ativo da geração espontânea. Então, um cara chamado de Lawrence Jablot, não encontrei a imagem dele, a foto dele, justamente porque não é todo livro que vem falando dele. Ele fez um experimento com caldo nutritivo, olha aí. Ele foi o cara que primeiro fez o experimento com caldo nutritivo. Pegou um caldo, aqueceu em um recipiente esse caldo com o tubo fechado. Ele aqueceu, sendo que antes, ao analisar esse caldo, ele viu que tinha lá micro-organismos. Depois que ele aqueceu esse caldo fechado eneticamente, ele percebeu que, após o caldo ser esfriado, ele foi lá analisar no microscópio e ele viu que não tinha seres vivos. Só que ele cometeu uma pequena gafa. Ele disse que o que existiam eram sementes invisíveis que davam origem a esses organismos. Então acabou não ganhando tanta repercussão as teorias desse camarada aí. Depois de um tempo, apareceu aqui sim, esses dois caras aqui, que foi uma grande briga entre os dois. Foi do lado da biogênese, John Hedjan. Do lado da biogênese, Lázaro Spalazani, o padre. Olha só, ambos fizeram experimentos também com caldo nutritivo. John Hedjan fez o experimento da seguinte forma. Olha aqui para a setinha, viu? Ele aqueceu o caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo foi aquecido em uma temperatura específica. Depois que ele aqueceu, ele viu que não tinha nenhum ser vivo. Ele depois tampou, esperou esfriar, tampou. Depois de um tempo, ele abriu isso aqui e percebeu que dentro tinha micro-organismos. Então ele defendeu que esses micro-organismos, eles nasceram espontaneamente através da geração espontânea. Lázaro Spalazani, não. Ele aqueceu e permaneceu fechado. Ele aqueceu fechado e permaneceu fechado. E quando ele foi analisar, ele abriu. E quando abriu o que foi analisar, dentro não tinha seres vivos. Então ele disse que os seres vivos não nasceriam de geração espontânea. Mas John Edja rebateu dizendo que Lázaro Spalazani, ele aqueceu tanto o caldo que acabou destruindo o princípio ativo que dava origem à vida. Então Lázaro Spalazani acabou não sabendo como rebater. Então até aí a teoria da biogênese estava ganhando todas. Até meu amigo que apareceu depois de muito tempo, Lázaro Spasté. Lázaro Spasté, um cara altamente inteligente, para ganhar uma bolsa. O que foi que ele fez? Ele participou de um evento que tinha que ir para comprovar quem estava certo. Biogênese ou a biogênese? O cara conheceu os trabalhos de vários pesquisadores, cientistas que eu mostrei a você agora há pouco. E ele resolveu dar continuidade àquele experimento aquecendo caldos nutritivos com micro-organismos. Só que ele foi esperto. Ele aqueceu com o caldo, você está fechado. Ele apenas transformou o gargalo em um pescoço de cisne. Olha só, ele aqueceu o gargalo e deixou o gargalo exposto ao ar em forma de pescoço de cisne. Colocou para ver o outro lado aqui aquecendo esse negócio. E depois que aqueceu, ele esperou esfriar e ele foi analisar. E aí foi o grande estopim. Ele percebeu que existiam micro-organismos no gargalo, mas não existiriam micro-organismos no caldo nutritivo. Ou seja, as bactérias, os micro-organismos tentaram entrar dentro do caldo. Sendo que não conseguiram por causa do gargalo e elas ficaram aderidas às moléculas de água. Justamente provenientes da evaporação. Então, Lois-Pasté disse que todo ser vivo surge a partir de outro pré-existente. Então, o ar tinha esses micro-organismos que surgiram de outro ser vivo pré-existente. Então, foi aí que a teoria da biogênese acaba de vez com a teoria da biogênese, graças a Lois-Pasté. Sabendo também que esse cara aqui participou de várias outras coisas aí no ramo da vacina. E também do processo de pausterização, exatamente. Processo de pausterização, onde os alimentos podem ser aquecidos em temperaturas específicas. Matando os seus micro-organismos que lá existem, sem prejudicar a qualidade do alimento. Isso é importante até hoje porque a gente vê isso nos alimentos enlatados. Ao Lois-Pasté ganhando essa briga toda, apareceu agora uma grande pergunta que também precisaria encontrar sua resposta. Se todo ser vivo surge a partir de outro pré-existente, quem foi que deu origem ao primeiro ser vivo? Pronto. A partir de agora, nascem as teorias modernas da origem da vida na Terra. Partindo desse princípio, se todo ser vivo surge a partir de um outro ser vivo, quem deu origem ao primeiro ser vivo? Vamos lá. Três ideias, três pensamentos, três teorias aparecem acerca disso. Existem várias, mas eu vou citar aqui as três mais fortes. A primeira grande teoria que você conhece com certeza sobre a origem da vida na Terra é o criacionismo. O criacionismo é aquele modelo de teoria onde defende a ideia de que um ser superior, no caso Deus, deu origem a tudo e a todos. Essa teoria, você não vê enfatizando isso no livro de biologia, né? Ele pode colocar que não é aceita cientificamente, mas é que é a mais aceita popularmente. Todo mundo conhece essa teoria e aceita ela. A do criacionismo, Deus criou tudo. Mas além do criacionismo, a biologia enfatiza duas grandes teorias. A primeira teoria é a teoria da panspermia, onde admite que há milhares de anos atrás, após o surgimento do universo, depois do Big Bang, a Terra, ela sofreu grandes choques de meteoros, vários meteoros caíam na Terra e esses meteoros, eles trouxeram os componentes químicos que compõem os seres vivos após uma série de transformações. Essas transformações, no caso, é a terceira ideia, a terceira teoria sobre a origem da vida. É a teoria chamada de Teoria da Evolução Molecular, onde defende que há milhares de anos atrás, milhões, bilhões, bilhões de anos atrás, os elementos químicos que existiam aqui na Terra, através de várias e várias e várias reações químicas, acabou formando o primeiro ser vivo. Mas logicamente que não foi assim de uma hora para a outra. O que é que temos hoje na atualidade? Eu citei as três, mas o que é que temos hoje na atualidade? Na atualidade, nós temos a teoria da panspermia e a teoria da evolução química caminhando junto às duas, porque já foi admitido que a Terra, há bilhões de anos atrás, sofreu sim choques de vários meteoros. E também já foi admitido que a Terra, após essas colisões, a Terra tinha um clima altamente inóspito, a Terra era muito quente, muitos vulcões, não tinha condição alguma de existir um ser vivo e após um certo tempo houve um resfriamento da Terra. E a partir desse resfriamento da Terra, graças aos vulcões, se formou-se uma atmosfera primitiva e a partir daí foi que surgiu os indícios de primeiras moléculas orgânicas e posteriormente o primeiro ser vivo, que no caso foi uma bactéria. Eu vou jogar para você um slide mostrando para você o nome de dois camaradas, ou melhor, de três camaradas que eles defenderam a ideia da questão de que a vida da Terra, o primeiro ser vivo, surgiu a partir de uma atmosfera primitiva. Essa imagem você conhece, com certeza você deve ter visto em um livro de biologia, é uma imagem bem bacana e você vai ver que foi quando surgiu a primeira molécula orgânica, que no caso foi um conservato e essa imagem vai estar bem bonitinha para você aí agora. Se liga aí, show! Beleza, olha só, teoria da atmosfera primitiva. Durante muito tempo acreditou-se nessa teoria aí e dois camaradas são muito importantes nessa teoria. Eu coloquei essa imagem aí, uma imagem bem peba mesmo, porque eu quero que você aprenda. Lembre, eu quero que você aprenda. De um lado, o Aparem, do outro, o Haldane, que foram os dois cientistas que de forma independente elaboraram a seguinte teoria, de que a Terra, há muito tempo atrás, possuía uma atmosfera primitiva que devido passar por raios ultravioletas aí, fortes radiações, acabaram acontecendo reações atmosféricas onde chuvas orgânicas aconteceram, meu amigão. Olha só aqui, como era a composição da atmosfera primitiva, segundo o Aparem, Haldane? Era formada por água, por metano, por amônia e por dióxido de carbono. E essa composição aqui, ela foi importante porque foi através dela, segundo eles, segundo eles, aconteceu as chuvas e aconteciam as reações e na atmosfera aconteceu esse curso de reações e quando chovia, formavam-se sopas nutritivas, exatamente, formavam-se sopas nutritivas onde essas sopas nutritivas, depois de muito tempo, originavam pequenas moléculas maiores, maiores, maiores até se formar uma célula. O Aparem também, ele defendia a ideia dos coacervatos, exatamente, coacervatos são aglomerados de moléculas orgânicas envoltos por uma membrana, envoltos por uma membrana. Então esse coacervato aí, de acordo com a teoria da atmosfera primitiva, foi os indícios de um primeiro ser vivo. Esses caras aqui não chegaram a fazer nenhum experimento, foi tudo na questão mesmo oral. Quem realmente fez o experimento foi o Stanley Miller, que testou a composição da atmosfera primitiva dita por Oparo e por Raldani depois de muito tempo. Ele fez esse equipamento aqui, essa girigonça, colocou dentro aí os gases que eles diziam ter na atmosfera primitiva e acabou produzindo moléculas orgânicas como alguns aminoácidos. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar a um ponto de que hoje, 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 sabe-se que a composição da atmosfera primitiva não era essa. Aqui é apenas uma ideia de teoria da atmosfera primitiva, mas não se sabe, sabe-se ou melhor, que não era essa composição. Era outra, tá bom? Mas o grande barato aqui, que eu quero que você saiba, é que existiam pessoas que estudaram isso, né? Por quê? Porque a molécula orgânica é a unidade que vai formar as células. Por isso que é importante saber como elas são formadas. Então você viu o que é o coacervato, né? O primeiro indício de célula formado por moléculas orgânicas. Mas aí, pessoal, apareceu agora uma outra pergunta. As moléculas orgânicas se reuniram em uma membrana, né? Parecido com uma célula. Mas como foi que começou as multiplicações celulares, no caso? Como foi que um coacervato começou a originar outro coacervato e por aí foi? Aí a gente vai agora para um lance bem importante. Com relação ao material genético. Quem viu primeiro, o DNA ou o RNA? DNA e RNA, lembram, são os tipos de ácidos nucleicos presentes nas minhas células e nas suas. De acordo com a biologia, a primeira molécula orgânica, no caso, ácido nucleico, que surgiu foi o RNA. Depois do RNA, depois do RNA foi que surgiu o DNA e depois do DNA foi que apareceram células mais bem elaboradas. Uma outra coisa importante que você tem que saber é sobre os processos energéticos que essas células poderiam fazer. Eu estou falando aqui, pessoal, das primeiras células que surgiram aqui na Terra. Duas, repetindo. Duas ideias acerca do processo energético são defendidas. Uma hoje não é tão aceita. A outra é a que é mais aceita. Antigamente se aceitava a ideia de que as primeiras células que surgiram aqui na Terra, para poder ter energia, elas eram heterótrofas. Ou seja, elas se alimentavam da matéria orgânica que tinha na Terra. Que no caso é a hipótese heterótrofa. Mas hoje se sabe que o primeiro ser vivo, a primeira célula que apareceu na Terra, ela era autótrofa. E ela acabava elaborando um processo de produzir seu alimento bastante simples, chamado de químile autotrófica. Que no caso ela produzia a sua própria matéria orgânica. Logo após um tempo foi que surgiu a primeira célula fotossintetizante, que no caso originou todo o oxigênio que na Terra possui até hoje. Então, hipótese heterotrófica e hipótese autotrófica. No aparecimento de oxigênio, a Terra passou a ter novas condições. Existiam aí vários impactos por conta de que a Terra, os seres vivos que habitavam na Terra, no caso as bactérias, não eram adaptadas ao oxigênio. Então, houve um holocausto do oxigênio. Mas, felizmente, aconteceu a evolução molecular através do que chamamos de endossimbiose. É isso aí. Acorreu essa simbiose, que no caso foi quando, em determinado momento, um determinado tipo de célula que possuía um processo energético acabou englobando outra célula que não possuía aquilo. E acabou se juntando e se adaptando melhor aqui na Terra. No caso aí, a gente lembra de duas organelas, que no caso é a mitocôndria e o cloroplasto. Que a biologia defende que essas duas organelas, há muito tempo atrás, eram bactérias que, por endossimbiose, elas entraram dentro de células eucariotes, se adaptando. E até hoje aí, estamos aí com essas organelas presentes nos vegetais e presentes nos animais. Então, é isso aí. Origem da vida na Terra, né? Complicado. Você achava que eu ia explicar pra você como foi que surgiu uma girafa? Não. Lembre, célula é um ser vivo. Então, quando a gente fala em origem do primeiro ser vivo, então a gente fala que, no caso, é a origem da primeira célula. Galerinha, é isso daí. Espero que tenha gostado. Curte aí o vídeo pra valorizar meu trabalho. Vem comigo que estamos aqui pra você ser aprovado nesse vestibular. Com certeza você vai passar. Valeu, galerinha. Até a próxima.